O ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu hoje no programa Bom Dia, Ministro, a ampliação dos recursos destinados à educação. Haddad disse que uma das fontes seguras para investimento na educação poderia vir das reservas de petróleo do pré-sal. Eu sou favorável a ampliar os investimentos em educação, no mínimo 7, mas há quem esteja defendendo um número maior, há quem fale em 10% do PIB para a educação na próxima década, e uma das fontes seguras para essa ampliação, sem sombra de dúvida, são as reservas de petróleo da camada pré-sal. Então eu sou plenamente favorável a que o Congresso encaminhe essas discussões e aprove um texto que possa ser sancionado pela nossa presidenta.